A missão do ateliê Caroline Turquiai é transformar mulheres comuns como você, que está aí do outro lado assistindo a gente, em artesãs poderosas, reconhecidas, que geram uma renda de mil a cinco mil por mês com biscuit, sem sair de casa, mesmo sendo totalmente iniciante. Essa é a nossa missão para vocês, que muitas vezes está aí, já modela ou ainda não modela nada, e quer começar a ter renda com biscuit, quer começar a ser reconhecida, quer se tornar uma artesã poderosa. E eu quero falar para vocês uma coisa, é muito importante saber por onde começar. Eu sei que às vezes a gente está perdido, está perdida aí no começo da nossa jornada. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, com o que fazer, por onde vender. Como que a gente começa a gerar renda com biscuit? Muitas pessoas se sentem perdidas nesse começo de jornada. E nós estamos aqui para orientar vocês. Então vamos acabar hoje com esse negócio de não saber por onde começar a ter renda com biscuit, não saber nem o que fazer, nem como divulgar, nem onde vender. Vamos acabar com esse problema hoje. Primeiro ponto da nossa live, que eu quero que vocês anotem, em especial quem está começando agora, é aprender a fazer as suas primeiras peças, mas não qualquer peça em biscuit. São as peças que podem ser sim mais simples, mas são as peças que vendem. Eu não entendia muito bem o que fazer para vender. Eu me sentia totalmente perdida. Porque o que acontece? Eu fazia, por exemplo, aplique. Eu fazia chaveiro, fazia brinco, fazia um monte de coisa, misturava tudo. Lembrancinha, gente, como que eu fiz lembrancinha? E lembrancinha é algo que, assim, dá muito trabalho. Você tem que produzir muito para ganhar um faturamento, assim, bem pequenininho, sabe? Sei lá, tipo, 400 lembrancinhas, você vende o quê cada uma? Menos de um real, um real, dependendo do modelo da lembrancinha. Então, assim, eu me misturava, eu me bagunçava tudo, eu me embananava tudo. Até que eu comecei a entender que existem peças que as pessoas compram mais, mesmo que sejam mais simples. Existem peças que vendem. E são peças que se vende até às vezes sozinha, sabe? Por exemplo, caneca. Caneca é uma peça em biscuit que vende muito. E eu entendi isso ali naquele meu dia a dia mesmo, sabe? Porque eu ficava lá nos apliques, vendia um pacotinho de apliques por, sei lá, 15 reais, 10 reais. Fazia chaveirinho, ia para as feiras, ficava o dia inteiro no sol, de pé, oferecendo, tentando vender e tal. Conseguia, sei lá, sair da feira com 200 reais no bolso, só que eu tinha que pagar a feira, a entrada, e pagar o que eu tinha comido lá na feira. Porque eu mais gastava do que comia, né? Do que vendia. Eu comia, gastava, fazia barganha, trocar trabalho, era um tendão. E eu não conseguia gerar renda com isso, sabe? Eu, tá, eu gerava um valor ali, mas não era consistente todos os meses, como eu disse para vocês que é importante que a renda seja todos os meses. E não era algo que me mantinha assim, né? Que eu poderia falar assim, ah, eu vou parar de fazer faxina, eu vou parar de fazer outras coisas para viver só do meu biscuit. Não, só que chegou um momento que eu comecei a entender o que as pessoas mais procuravam, quais eram as peças que mais vendiam. E aí eu comecei a fazer essas peças. E aí eu comecei a ver resultado, grande procura. Por exemplo, as canecas personalizadas, e são canecas personalizadas quando eu falo? São canecas simples, tá? Por exemplo, quem está começando agora, tira de letra fazer uma caneca como essa. Eu, inclusive, gravei ela para o nosso curso, porque eu sei que tem bastante iniciante entrando. Então, é uma caneca simples, rápida, para quem está começando agora, eu já fazia e já comecei a vender. É linda. Quando eu tomo, parece que meu nariz é o focinho do gatinho, quer ver? Você tira uma foto bem legal de uma caneca dessa, você faz uma divulgação sensacional. E é simples, é rápida. Qualquer iniciante pode fazer? Canecas personalizadas com flores, com pets mais fofinhos, com bonecos mais cutes. Um outro exemplo para vocês também são os topos de bolo ou esculturas personalizadas. E aí você pode até se pensar, né? Está se pensando, está pensando aí. Carol, mas você está falando com iniciante. Quem é iniciante não consegue começar já fazendo uma escultura humanizada de cara, assim, na primeira modelagem. Você pode fazer ela, mas talvez não vai ficar tão ideante com a pessoa. E está tudo bem. Quando eu estava começando, eu também, quando as minhas primeiras esculturas, eu não fazia igualzinho com a pessoa. Só que o que eu fazia? Eu personalizava. Personalizar é colocar um diferencial no seu trabalho. É buscar mostrar algo ali, uma característica, uma cor de cabelo, uma roupa, um detalhe diferente na sua peça. E isso, se o iniciante está ali, ele está estudando, está buscando conhecimento, ele vai fazer. E aí os clientes vão querer mais uma peça personalizada do que uma peça que está todo mundo fazendo. Então, eu entendi nesse período aí que eu estava penando para vender os meus apliques, os meus chameirinhos, as minhas ponteiras, peças que não tinham muito retorno para mim, que eu tinha que fazer peças, minhas primeiras peças, que eram mais simples, mas que vendiam. Então, é muito, muito, muito importante. E por que é importante escolher as peças boas de venda, Carol? Porque elas acabam se vendendo por si só. É o que as pessoas querem, é o que está em alta. Por exemplo, eu vou fazer um topo de bolo personalizado, legal, bonitinho. Estou começando, Carol, ainda não tenho muito esse negócio assim de ficar igualzinho a referência. Tem problema? Não. Mas que topo de bolo que eu vou fazer? Você vai fazer um topo de bolo que as pessoas querem, que está em alta. Se você estava fazendo uma pesquisa no Google com o Luiz, e topo de bolo patrulha canina é algo que é muito procurado. E é uma modelagem mais simples. São formas mais de bolinha, de conezinho. Topo de bolo do Luca é muito procurado. Então, são peças que se vendem, mas é que são peças que as pessoas querem. E escolher as peças que são boas de venda é permitir que você tenha mais renda com o seu biscoito. Porque você vende mais, você ganha mais. Por exemplo, caneca de pet. Você pode fazer pet de focinhos diferentes. E aí são canecas personalizadas. Esses dias eu não lembro qual é o valor, a quantidade exata, mas eu acho que 90 mil pesquisas por mês por canecas personalizadas. E por que cargas d'água você vai ficar sofrendo, fazendo imã de geladeira que às vezes você não consegue vender num valor maior? Se você vende um imã por 15 reais, você vende uma caneca por 40, 50, eu vendo por 80, 120, depende do projeto. Mas a gente tem aluna que está vendendo por 60, por 70, por 45. E por que você vai ficar penando para fazer uma peça que não vende, que não te gera renda? É muito mais fácil você bater um faturamento de mil reais por mês vendendo caneca do que vendendo imã. Quantos imãs você teria que fazer para vender? Quantas lembrancinhas você teria que produzir? Certo? Então, é importante que a gente escolha as peças boas de venda para começar a gerar renda. E isso é importante de ser falado porque tem muito iniciante que eu vejo que está perdido, que está perdida, que não sabe por onde começar. E às vezes acha que o caminho é fazer essas peças pequenininhas que vai gerar um lucrozinho pequenininho ali para você todo mês. E não. Vocês têm total capacidade de modelar canecas, de modelar peças que vendem como topo de bolo de temas que são famosos, que são procurados e começar a gerar renda com o seu biscuit. Vocês não precisam passar por essa transição muito demorada, não. Que muitas vezes te faz até desistir. Ah, Carol, eu comecei no mundo do biscuit e não consegui ganhar dinheiro. O que você faz? Ah, eu faço só... Só estou dando exemplo, tá, gente? Só faço imã de geladeira. Por quanto você vende cada um? Ah, eu vendo por 5, 10 reais. Eu vou fazer a conta aqui com vocês agora. Espera aí. Calculadora. Deixa eu pegar aqui. Ó, se você quer bater uma renda de mil reais por mês com um biscuit, por exemplo, e vende um imã a 5 reais, eu vou colocar. Deixa eu ver se vai dar certo a minha conta. Você tem que fazer 200 imãs de geladeira. Você pode fazer o cálculo reverto para ver se eu fiz certo. 200 vezes 5 dá mil reais. Você tem que fazer 200 imãs de geladeira. É muita coisa, né? Se você pode fazer, escolher fazer as peças que são boas de venda, para que você vai ficar penando aí, caminhando muito tempo? Não é verdade? Então, vamos começar no primeiro ponto aqui do nosso guia, pensar nas peças boas de venda para você fazer. No fim, o ser humano, ele tem o hábito, né, o costume, não sei. Não sei, é meio do ser humano isso, de fazer com que o caminho muitas vezes fique mais longo. Só um exemplo, se o ser humano pode fazer um curso que vai te ajudar a chegar muito mais rápido nesse objetivo de fazer os faturamentos, uma renda de mil, dois mil, três mil, cinco mil por mês, ele muitas vezes escolhe ficar penando aí cinco, seis anos, ao invés de se profissionalizar e fazer. Mesmo se é iniciante. A gente tem muita aluna iniciante aí, ó. Hoje a gente estava conversando com as meninas e a gente tem aluna que está começando agora no mundo do biscuit, que está batendo renda aí de dois mil por mês. Por quê? Porque elas começaram a fazer as peças certas. Elas começaram a fazer peças certas. Então, o primeiro ponto do nosso guia é aprender a fazer as primeiras peças e fazer as peças que são boas de venda. E aí, gente, inclui muita coisa também, tá? Inclui fazer, por exemplo, sei lá, personalizados, fungo personalizado, caneca personalizada. Inclui muita coisa legal. Não fica sofrendo, não. Tá? Não sofra com isso. Faça as peças que são fáceis, simples, que qualquer iniciante consegue fazer. Um pouquinho de dedicação vai dar conta, vai ficar incrível e que são boas de venda. e que são boas de venda.